Mais um vídeo informativo para você aqui no seu canal Clube Rádio News. Galera, é o seguinte, vamos falar da AME Digital, da carteira AME, e também vamos falar do cartão de crédito AME, que é da bandeira Mastercard. Tem atualizações sobre a carteira digital AME. Vamos falar sobre esse assunto porque muitos desinstalou o aplicativo depois que a Americanas deu uma quebrada. A Americanas diminuiu as suas vendas em 80%, então deu uma quebrada. Muitos até desinstalou o aplicativo da AME Digital, que já vinha cobrando algumas coisas absurdas, as taxas absurdas, e aí muita gente parou de usar, e aí inclusive desinstalou ao invés de cancelar a quanta AME Digital. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber o novo vídeo também. Se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, a sua pergunta, e bora então falar sobre esse assunto rapidamente. Bom, galera, vamos lá. A AME, que é uma carteira, e é uma carteira que você pode cadastrar outros cartões de crédito e pagar contas via cartão de crédito, o limite daqueles cartões que estão cadastrados na AME. A taxa já é um absurdo, que é 4,99%, bem mais alta, bem mais cara do que a Mercado Pago, que é 3,99%. Então ela se agualou aí com a PicPay, mas é caro. Mas olha só, esse não é o maior intuito das pessoas usarem a AME Digital. As pessoas usavam a AME Digital porque ganhavam cashback, tanto comprando nas americanas.com ou nas americanas física. E também usava o cartão que é emitido pelo Banco do Brasil, da bandeira Mastercard. E que quem pediu antes do mês 2, que é 28 de fevereiro de 2023, quem pediu antes tinha a isenção. Quem pediu depois não tinha a isenção. Tinha que pagar, nesse caso, R$10,00, se não atingisse R$100,00 por fatura. Bom, então vamos lá. Muitos, então, desinstalou o aplicativo por não usar mais a AME, mas aí às vezes faz uso do cartão, ok? E aí o seguinte, quando se faz uso do cartão, ganha o cashback. Então qual é a informação que eu tenho que passar para vocês? Como muito desinstalou o aplicativo da AME, não está recebendo as mensagens push, ok? E ou talvez não está recebendo a mensagem pelo SMS. Ou também não está recebendo a mensagem por e-mail. Ou está recebendo, mas cai lá na spam. E aí pode ter algum transtorno, porque eles tiveram atualizações. Todos nós sabemos que a Americanas quebrou as pernas em 2023, logo no início de 2023. E aí, então, deu uma queda bastante mesmo aí nas suas vendas, 80%, conforme eu falei aqui. E aí muitos deixaram, nesse caso, deixaram de comprar. E aí o seguinte, por inércia, ou seja, pelo aplicativo AME Digital ainda está visente, mesmo tendo sido desinstalado dos smartphones, a conta ainda está correndo ainda, ok? E quem faz uso do cartão de crédito ou compra pela AME está ganhando cashback. Aí é que está tendo, então, o seguinte. As informações é, vai ter anuidade baseado no cashback. Então, se a conta ficar inércia, ou seja, se você não movimentar a conta para fazer diversos tipos de pagamento ali dentro, ou, inclusive, transferência Pix, ou desposa via Pix, ou qualquer outro tipo de movimentação, será cobrado a anuidade, ok? Então, você preste atenção que, de repente, você está ganhando cashback porque você desinstalou o aplicativo, está ganhando cashback e está perdendo porque está pagando anuidade se ela ficar inércia, ou seja, se ela não for movimentada ali, ok? Mesmo entrando cashback, mas tem que mexer, tem que movimentar a conta digital, a carteira digital, que quando coloca o cashback, acha-se que está bom fazendo movimentação, mas não está. A movimentação seria você usar aquele saldo para poder pagar, ali, nesse caso, algumas contas, ou até mesmo usar os cartões cadastrados na AME digital, que é uma carteira para pagar coisas. Então, nesse caso, galera, se você tem a AME digital, volta a instalar ele para poder usar novamente, e ou pede para cancelar a conta, porque senão você vai estar, nesse caso, literalmente perdendo dinheiro. Lembrando que só vai cobrar se tiver saldo de cashback, se não tiver saldo de cashback, não será cobrado. Então, os valores é R$4,00 para a conta inércia, R$10,00 para o cartão de crédito ficar também inércia, ou seja, quem pediu o cartão a partir de fevereiro de 2023 terá que usar o cartão, no mínimo R$100,00. Se não usar os R$100,00, vai, nesse caso, pagar R$10,00 por fatura, ok? Ou seja, por mês. E se por... R$100,00 é fácil, todo mundo usa R$100,00, mas não usou, tem que pagar os R$10,00. E se você usar o cartão, você vai ganhar cashback, ganhando cashback vai cair lá na conta, cair na conta, você não mexendo, deixando lá parado o saldo, você será também descontado de qualquer forma. Então, nesse caso, você vai estar sempre perdendo. Lembrando que o cartão de crédito é do Banco do Brasil, e aí quem é cliente do Banco do Brasil não perde o cartão, porque os cartões do Banco do Brasil sempre tem o limite unificado, você pode ter vários cartões com o limite que é o mesmo e você, gastando um, gasta o outro. Então, se você é cliente do Banco do Brasil, dê, então, preferência de cancelar esse cartão da AME, peça um outro antes de você cancelar, sim, lógico, e aí você pedir um outro, cancela o cartão da AME Digital, para que você não vai estar perdendo grana. Então, tá aí, galera. Ou você dá continuidade, usa a AME Digital, porque aí não vai te cobrar nada. Usou o cartão a 5 mil reais, não te cobra nada. Usou o cashback que cai lá na AME Digital, não te cobra nada. Então, é só usar, não deixar ele inerce, né? Ali inerce, parado, paradão, paradão, que aí você não vai ganhar, você não vai perder dinheiro. Tá aí, galera. Essa é só a informação. Volta nesse caso, se você é cliente do AME Digital, você vê o que você faz. Ou você cancela totalmente, tanto o cartão quanto a AME Digital, o cartão, tem que você pegar outro, né? Pega um outro cartão do Banco do Brasil. Cancela ou simplesmente usa tudo para você não estar perdendo dinheiro. Essa é a informação que eu tenho que passar para vocês, que eles vão cobrar, e vão cobrar mesmo, e aí você vai estar perdendo bastante. Valeu, galera.